Fala aí galera, vamos jogar hoje um pouco aqui de Street Fighter V Então vamos aqui começar com a Rainha Colleen, né? Essa roupa amarela e preta Bonita essa roupa aqui E vamos contra o Bison Bison de batalha Então acho que esse é o traje, não tenho certeza se é o traje de batalha do Bison, creio que seja Vamos ver aí, né? Bison é sempre um perigo Respeitar, né? Eu chego até a gaguejar Vamos respeitar os block streams do Bison Porque uma vez que ele acerta o cross-counter o dano é bem alto Beleza, tô pulando muito Vai ser meu estilo de jogo mesmo, eu sou um cara afobado, eu já vou pulando Overhead Tá, gente, combo Pera aí, eu acho que o cara soltou o controle, vamos ver, vamos ver, calma Tá, ele soltou o controle, vamos deixar o stun passar Eu vou dar 10 segundos pra ele, contando 75 No meio a 5 eu vou pra cima Vamos lá Tá, voltou, voltou, sai Vamos com calma Opa No alto pelo alto aqui Conseguiu o ifar esse agarrão dele, né? Funcionou, tá funcionando os golpes Tá, eu tirei um pouco de vida dele, mas eu tinha acertado, né? Eu tinha acertado ele antes Eu acho que aquela vida ali foi antes dele cair Pensei que eu tava um ticked crow Mas calma Bom cross-up, né? Ele tá atacando muito, eu não tô dando resposta a isso Tem que melhorar a minha resposta, os pulos dele e os dashes Seguindo um bom Opa, levantou bem Calma Vamos ver se ele vai vir no dash Tá, ele veio Mas eu tava mal preparado ali Tudo bem Boa defesa Ele tá tentando agarrar bastante overhead Bom pulo pra trás Ai, juro pra vocês Eu quase apertei o soco fraco ali Quase Ia tomar um cross-cut Até que ia perder muita vida, né? Nossa, eu não acreditei no meu próprio pulo Contra-ataque no meio Foi embaixo Ai, bom devil reverse Bom Beleza, chute médio Chute médio de novo Calma Vamos até a calma aqui Nossa, bom comod grab Tem tempo pra agarrar, né? Agora tem que tomar muito cuidado Ah, já imaginei o devil reverse Ele fez uma vez Ele vai fazer de novo Ainda bem que eu consegui fazer a escolha correta, hein? Que eu tava ali no canto Se eu tomasse o devil reverse Eu ia ficar numa posição muito ruim Muito ruim mesmo Meu ofensivo ficou lá embaixo, né? Tudo bem O importante é que nós conseguimos Sobressair, né? Vamos ver se ele vai novamente Tá, ele vai de novo Vamos nessa Eu não sei se começa pulando Bom Quer ainda dar desse? Ai, boa rasteira Boa rasteira Não tava preparado Tem que fazer a leitura aqui, né? Ele tá lá no cantão, ó Nossa No alto pelo alto Ele saiu vitorioso nessa Não tô conseguindo fazer as leituras agora Ah, fui lento pra mandar o comando, hein? Frame trap Contra-ataque Ah, eu juro pra vocês Foi um erro de execução Eu até falei contra-ataque embaixo, mas Acabou não dando, hein? Opa Seguiu e faz esse Comando grab Vamos pelo alto Nossa, bom antiaéreo Agora o antiaéreo da minha parte também, né? Eu tento agarrar Ah, nossa Ele agarrou Mesmo tentando Buscar o Whiff Punish ali Chute médio Overhead Bom Psycho Crusher Vamos com calma Vamos com calma Calma aqui Ah, boa, boa Ainda bem que eu mantive a calma Porque ali ele tava positivo em quase tudo, né? Se eu tentasse atacar Eu ia acabar tomando contra-ataque Bom Devil Reverse Já conseguiu um bait Do agarrão bem no início Ah, e não deu pra punir a tesoura dele No alto pelo alto Finalmente conseguiu ganhar Mas ele já levantou Dando um bom wake-up ali Pro chutinho fraco, né? Boa defesa agora Isso aqui dá pra punir Vamos de frame trap Vamos de frame trap aqui Funcionou Pegou ali no counter, né? Nós vamos tentar O soco forte Tá, defendeu bem Eu ia querer tentar Continuar ali na pressão Mas não deu, né? Tá, pegou Frame trap de novo Calma Boa defesa dele Ah, ele errou Devil Reverse, né? Acabou caindo ali na Na minha frente Eu consegui um target combo Foi uma luta bem intensa, né? Bastante golpes pra lá e pra cá Foi uma luta muito dinâmica Mas tudo bem Prevalecemos 2x0 Vamos para as próximas partidas Beleza Aceitei a luta aqui Mas tava com 3 pontos de conexão, né? 3 barrinhas de conexão Vamos ver se não vai travar muito Vamos torcer pra que não trave Vamos fazer se ura Estilosão aí De óculos escuros, né? Vambora O cara tá prestes a Prestes a pegar Um próximo ranking aí Vamos ver se eu consigo Sabotar o plano dele Ou Vamos ver se ele vai passar o Qual será o carro que o Urien Utiliza? Uma Lamborghini? Um Porsche? Sei que ele é milionário, né? Acho que na Acho que na Na história do Urien Ele é milionário Acho que ele é dono de uma empresa Clandestina Uma parada assim Não tenho certeza Bom, rico ele é Olha a roupa do cara Olha o estilo do cara Jogo de palha é bom Bom aqui no canto Manter a calma Ele simplesmente andou Até o meu personagem agarrou Troll loop Não, troll loop Não tem como Ir up Consegui punir Será que ele levanta? Levantou Calma, né? Tá Manter a calma aqui Fui lento Não consegui punir Porque eu fui lento Bom antiaéreo Na hora que ele quiser Apertar um botão Fui punido Ele não tem barra Agora é hora de tentar Alguma coisa Tá Saiu bem com a cabeçada ali Bom antiaéreo Boa punição do agarrão Boa punição Tudo bem, tudo bem Foi por pouco Foi Bem até o finalzinho Ali da vida dele Faltou mais um combinho Boa Ah É que enfim Eu consegui punir, né? Isso aí dá pra punir Tudo bem Agora ele deve parar De dar a cabeçada Vamos ver Vamos testar isso agora Seguindo uma boa frame flap Já estunou, né? Vamos voltar aqui pro canto Vamos lutar a rede combo mesmo? Tá Ah Eu não consegui dar o golpe ali Que azar, hein? Tentando whiffar alguma coisa Hora de se ataca Tem que defender agora com calma Ele foi pro clássico, né? Sou comédia, sou comédia Vamos por cima Cabeçada Tem que respeitar o reverso dele, né? Vamos com calma Vamos respeitando Tá Conseguimos um on pull Ele tentou o antiaéreo ali A gente conseguiu pular bem Tá um pouquinho de lag Mas tá dando pra jogar Não tá aquela partida injogável Too slow Bom antiaéreo ali no alto Bom pull, mas eu consegui punindo a sorte Eu vou respeitar o antiaéreo dele O reverso, eu quero dizer Erupt Tô respeitando muito Meu problema é esse E agora Tá, ele levantou com o yes Tá valendo a pena respeitar Vamos ver se ele vai Frame trap Ah, não pegou Contra... Ah, ele andou Jogou bem, jogou bem Vamos tentar o outro Muito boa a defesa dele Ah, conseguimos, hein? Ele foi tentando dar soquinho ali Pra tentar pegar um tick throw Será? Fui corajoso desse soco médio, né? Corajoso quando eu digo Eu quero dizer farofeiro E acabou funcionando Jogada de sorte Porque ele deu um soquinho Um micro walk Soco, soco Acho que foi isso Ele deu um soco Pra medir a distância Um micro walk Soco, soco Aí ele devia até estar esperando Um tick throw ali da minha parte Ele não quis jogar de novo Tudo bem Vamos pra próxima partida Continuei com a mesma cor aqui De skin Com essa rosa Que eu acho ela bem bonita Rosa com branca Vamos contra a Abigail Abigail Vamos ver, né? Abigail é um matchup Algumas coisas que eu aprendi Lutando contra a Abigail anteriormente É o seguinte Quando eles fazem Quando eles fazem a block stream Com um Com aquele golpe Que ele dá um mortal E dá aquele Ele afunda, né? Ele dá um mortal E dá um socão Que afunda o chão Dá pra dar parry Com o Com o soco médio Que é no meio Só que você tem que estar Muito atento, né? Tem que estar muito atento a isso É a única coisa que eu sei Que dá pra fazer Contra a Abigail, né? Que eu reparei Que a grande maioria Tem o costume de usar Vamos ver aqui no jogo Se eu consigo algo Calma Tá, ele tá bem defensivo, né? Ele tá tão defensivo Que tá até parado Bom Spanish ali Bom anti-aéreo Ele vai jogar bem defensivo mesmo Tudo bem Sou fraco anti-aéreo Polêmico Um zão Outro dodeio Tô pulando muito Porque eu não tenho Uma forma de contra-atacar Target combo Fui longe demais Fui longe demais Vamos manter a calma Overhead de novo Target combo Não pegou Agarrão Tudo bem Vamos tentar dar um máximo De dano Fiscal art Vamos tentar garantir logo Esse round, né? Eu vou justificar meu agarrão O motivo é que eu não gosto De utilizar o agarrão Eu praticamente abomino O agarrão dos meus jogos, né? Mas é uma coisa Que eu como player Não gosto de utilizar Mas de momentos surpresas E momentos chaves Eu utilizo Por exemplo Eu não tinha utilizado o agarrão Até aquele momento Opa Dois fãs Vamos até a calma Vamos por cima Bom agarrão Bom agarrão Bom agarrão Bom antiaéreo Quer dizer Nossa Caramba Ele conseguiu ler Esse antiaéreo Tranquilo É Vai uma boa parte Da minha vida Esse round Já está praticamente Condenado, né? Segunda vez Que ele faz isso Dá pra punir? Tá Deu pra punir Ah Não pegou? Tudo bem Vamos com calma Vamos tentar manter a calma Aqui Tudo bem Só de poke Pokezinho Pokezinho Devo ter que tentar Jogar o matchup De outra forma Quanto o migail, né? O problema é que Eu não estou preparado Para essa outra forma De jogar o matchup Foi um erro de execução Tudo bem Ele limpa bem Os golpes Overhead Não deu tempo Tá Vamos esperar ele Antes dele utilizar A rasteira Vamos continuar A pressão aqui Chute médio Embaixo Dá pra punir Agora tem que tomar Muito cuidado Porque ele está com a crítica ao arte Né? Vamos tentar Frame trap Não deu Não deu Ele acabou pegando o counter Calma Agora ele está sem a crítica ao arte Nossa Ok Vamos Ah Muito dano entrando Ah Caramba Ele virou a partida Muito bem Uma quantidade enorme De dano E escolhas ruins Que eu fiz Foi tão rápido Que eu nem entendi Eu não consegui nem raciocinar Qual foi o erro Que eu cometi Faltava tão pouco Para vencer E de repente Esse comeback É um personagem Que tem um comeback factor Muito grande Tudo bem Vamos de novo Tem que aprender Esse matchup Será que ele vai de novo? Tá Vamos de novo Eu cheguei bem perto Bem perto da vitória Vamos começar pelo alto Tem que me ligar na rasteira Né? Contra-ataque no meio? Não Ele começa embaixo primeiro Né? Ok Tentou um anti-air ali Embaixo Tá Tudo bem Preciso fazer a leitura Vamos com calma Embaixo Não Já tá ciente Dá pra punir Vamos com calma Vamos com calma Tentando jogar o matchup Isso aí não dá pra punir Né? Soquinho Ah Joguei mal Joguei mal Nossa Acabou pegando O chute médio Nossa senhora Calma Nossa Olha a vida que eu perdi Ele ainda tá com o B-Trigger Meu Deus O que que aconteceu? Eu tava jogando tão bem E de repente fui pego E deu tudo errado Ok Ok Queremos um bom pulo Vamos tentar Frame Trap Ele tem uma boa defesa Né? Ele joga de uma forma bem paciente Bem turtle Overhead Talha de combo Não funcionou Tá Lá se vai Minha vida Vai tirar muita vida Isso É Já praticamente acabou Com a chance de vitória Né? Não tem mais possibilidade de vitória Contra isso Nossa Só um soco Cuidado Cara Que matchup é esse Cara Olha isso Meu Deus Ele deu um soco fraco E depois outro dois Soquinho fraco Tudo bem É Eu não consegui compreender o matchup É Eu tive chances de ganhar Mas É O B-Trigger dele Acabou Fornecendo a vitória Eu não consegui lidar com o B-Trigger perdido Vamos para as próximas partidas Beleza Mudei um pouco aqui a skin Né? Coloquei profissional Para avisar um pouco mais de sorte Vamos com ela Vamos ver Vamos ver se eu consigo algo Encontro o Akuma É Tem que tomar cuidado com O Demon Flip dele, né? Akuma é um personagem bem perigoso Vamos ver Eu não tenho também muitas informações Contro o Akuma, não Eu sei que tem que tomar também cuidado com O Hadouken dele delay, né? Boa defesa Já comecei muito mal Ok Vamos manter a calma aqui Boa defesa, né? Bem sólida a defesa dele Ah Ele whiffou meu so forte Com o overhead Isso é plus Não tem como Ok Fazendo escolhas erradas aqui no campo, né? Já praticamente perdi esse round Vamos ver se consigo alguma coisa Mas duvido muito Ok Vamos ver Vamos pelo alto Vamos para o M-Express Ai, nossa Bom Ótimo Ótimo mix-up Ótimo Levantou um soquinho fraco E passou por baixo Muito bom Muito bom Acabei tentando entrar com o Dash Dendo uma prembo Vamos com calma Boa chase dele Agora ele veio pelo demonstrito de agarrão Acabei saindo bem Fiquei um bom anti-aéreo aqui nele Nossa Já percebi que os Dash Não estão funcionando Mesmo assim Estou tentando Isso foi um erro Foi um grave erro de execução Acabei confundindo O botão ali na defesa No alto pelo alto Perdi de novo Vamos ver Tá Chute match funcionou Um a um Um a um não Um round é um round Vamos ver que eu consigo alguma coisa agora Ah Opa Vamos com calma Ah, conseguimos um bom pulo Um bom pulo Vamos tentar colocar o máximo de dano Será que ele vai revertar? Não revertou Saiu muito bem com o Rosanto Boa, boa Apertei botão Opa Conseguimos um bom pulo aqui Vamos tentar frame trap Frame trap Vamos continuar batendo Opa Ai Nossa Eu cheguei a ver a jogada Mas não consegui punir Conseguimos sair bem E ele deu Eu não entendi Ele deu um Aquilo ali foi um Hadouken Foi um Hadouken aéreo Que ele errou E eu consegui capitalizar em cima desse erro Muito bem Foi uma luta tensa Muito tensa Até o último segundo Eu fui muito bravo Quando eu digo bravo Eu quero dizer farofeiro De dar aquele Aquele passo e ex dela ali no canto E não tomar um agarrão Como option select Foi bravura da minha parte Farofa demais Beleza Seguei uma vitória importante Tem que defender Tudo bem Tinha que dar um pequeno passo Para sair do range Nossa Apertei que o botão é errado E dei sorte de pegar Tudo bem Ele tenta o dash Se ele vier pelo alto Tudo bem Conseguimos tirar Overhead Tá Tudo bem Ele ficou ali no canto Defendendo Creio que não vai matar Eu tentei dar o máximo de dano Que preciso Chute médio Overhead Tá Seguimos Seguimos uma boa vitória Uma boa vitória não Um bom round Aqui no canto Vamos ver Eu acho que ele vai começar Com o Hadouken no alto Isso aí não dá para punir É Daquela distância ali Que ele deu O dive kick deu para punir Vamos de frame trap Tudo bem Não puniu o pulo Tomei o resto Você quer tomar de novo Tomei o Hadouken aqui no alto Pelo alto Overhead Tá Respondo Não funciona Vamos até a calma Boa chase Excelente chase Ai A frame trap Pegou E eu não acreditei Boa chase de novo Nossa Lá se vai minha vida Muito cuidado Muito cuidado agora Calma 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 Momento bem tenso Aqui agora Nossa Ele escolheu muito bem Conseguiu fazer o comeback Foi a mesma coisa Fui para o canto Não consegui sair Ele fez ótimas escolhas Tentei a parry Mas ele soube administrar Calma Antiaéreo Né Tá Ele está tentando dash Pulo neutro Bom Bom Aqui no canto Vai ser show de agarrão Né Tá Ele tentou dar o Demon clip Acabou o ifando aqui O meu golpe Nossa Que pulo neutro Tem que tomar muito cuidado Agora Opa Dá pra dar uma boa quantidade Ah Não acredito Fui fominha na punição E olha o que aconteceu Calma Calma Batei a calma aqui Nossa Pegou Batei a calma Será que pega? O meu golpe pegou Nossa Que luta Vocês viram né Dramática Foi bem dramática Agora o final Conseguimos prevalecer As duas vitórias Coloca a gente um pouco Na estrada de volta Aí Vamos Jogando bastante partidas Né Vamos para as próximas Últimas partidas Né Vamos para as últimas partidas Do vídeo agora Vamos escolher uma cor Que legal Dessa skin Vamos para as últimas Tá Vamos contra um bison Né Coloquei essa cor amarela Aqui de Da skin profissional Da colinha Vamos contra um bison É Eu acho que começamos Esse vídeo contra um bison Não tenho certeza Mas acho que começamos Contra um bison Vamos tentar manter o plano Né É Respeitar A block stream dele Quando ele Usar o O O stomp Ou o devil reverse Tentar punir E vamos ver Tem que tentar pegar o Opa Aqui pelo alto Já comecei mal Né Tá Tem boa block stream Esse cara aqui Tudo bem Ganhei um alto Pelo alto Mas o croidander Não foi satisfatório Para mim Né Nada satisfatório Pai Quem acha que o Jeb Ant Aero faleceu Não faleceu não Tá Ele pode apertar um botão Depois das facadinhas Né Vamos com calma Agora Ah Foi embaixo Um bom mix Hein Boa Boa Joga bem Acabei apertando mal O botão Outro Jeb Ant Aero Outro Tá bem Crivo Para mim o jogo Boa defesa Ai Cometi o erro De pular Ele tá jogando Bem Bem Centrado Né Tipo Sem Impulsos Excessivos Punindo bem Tá Começou Que eu devo Reverse Eu tô tentando Sair da block stream A qualquer custo Isso tá me custando Caro Ótima jogada Nossa Tentei fazer a leitura E olha o que aconteceu Perfeito Nossa Senhora Perfeito Cara Acabou Acabou a partida Né Meu Deus do céu Fiz Todas as leituras Erradas Todas Tudo bem Eu não fiz O que eu falei Que eu deveria ter feito No No início Né Que é respeitar A block stream Não respeitei Tentei pular Tentei sair Com o backdash Pulei em excesso E acabei sendo punido Todas as vezes Vamos de novo Tem que ver Vamos ver se eu consigo Me adaptar a isso Né Vamos ver Vou te falar Jab anti-aéreo Caramba Quantos jabs anti-aéreo Hein Tá E agora É Agora Tô na posição de agarrão Né Porque ele goza Tá Ele errou Um aqui na sorte Overhead Target combo Não Ele é muito bom Nos anti-aéreos Ele não faz nada Você joga Jab anti-aéreo Quantos Tá Seguimos o Hefai Se agarrão Ele vai levantar E apertando o botão Não vai Isso aí foi um erro De execução Né Pode ter custado Bem caro Tomei um cross counter Nossa Tip pro Consegui sair do canto Mas Ai Dash Chute fraco Poxa vida Não consegui fazer a leitura Hein Devia ter esperado Dash punido Tudo bem Tudo bem Acontece Começamos com um bom pulo Tá Ele vai voltar Aperta no botão Outro Overhead Tá Ele tá defendendo bastante Né Vamos defend M-trap de soco médio Não funcionou Wefoi O agarrão Outro Overhead Dessa vez Boa defesa dele Tá Vamos ter a calma Que a chance é grande É A chance do come back É verdadeira Gente O Bison tem um come back Pacto muito bom Opa É O antiaéreo dele Tá muito em dia Não vou mentir pra vocês Tá muito em dia mesmo Boa função Tem que respeitar Isso aí Tudo tem que respeitar Ok Jab antiaéreo Não consigo entrar pelo alto Ele é muito bom no antiaéreo Muito bom mesmo Seguiu um espaço Uma punição aqui Vamos com calma Ah Pensei que tivesse Conseguido um espaço Pra entrar ali Mas não consegui Ok Tá Consegui punir Um golpe Tá Consegui nos entrar Será que Será que vai matar Vamos ver Não matou Overhead Tá Overhead funcionou Consegui me adaptar Um pouco melhor Consegui uma adaptação Um a um Agora é a derradeira Vamos ver Porque como Primeiro Primeiro ele me venceu Ele passou o carro Agora eu consegui uma adaptação Vamos ver se ele vai se readaptar Eu vi em alguns tutoriais De Bison Falando que o soco fraco Estava morto Não está Está comprovado Que o soco fraco Do Bison Continua efetivo Tudo bem Pensando ripar Alguns do op dele No meio Não esperou muito bem Ali foi no alto Pelo alto Né Ó As pessoas Estão falando Que o anti-aéreo Acabou É Soco fraco O anti-aéreo acabou Essa luta aqui Está provando o contrário Pode ser Nesse matchup Aqui em especial Da Coline Mas Que está morto Não está morto Revista Porque eu estou sendo punido Por ele Vamos continuar Puniu bem Ele vai querer ligar O V-Trigger agora Imagina que ele fosse Querer ligar o V-Trigger Ali em algum momento Conseguimos sair Com o I-X Ele vai começar Com o Devil Revest Não Dash Alguma coisa Ah Eu apertei o soco médio Punição dolorosa Tick throw Já estou no canto Segui um anti-aéreo Aqui Ó Jab anti-aéreo Gente Não está morto Season 4 Ele está vivo Vamos ver Chute médio Vamos tentar um Cross-up Acabou funcionando Vamos respeitar o Vamos continuar Nossa pressão Ele pude muito bem Calma Calma Na hora do dash Porque tem que punir Vamos manter a calma Aqui Ai Não peguei Não peguei de novo Vamos com calma Tá difícil Tá difícil Eu preciso encontrar Essa brecha Será que vai vir Por cima? Calma Ai Boa Eu não consegui Encontrar a brecha Pra tentar o Critical Art Ali Tudo bem Foi melhor Só usou com paciência Ele ganhou essa Vamos tentar manter a calma Sem overhead Já está ligado no overhead Já Não deu pra uifar Golpe Tentei a frame trap De soco médio Não funcionou Mas conseguimos Vamos ter a calma Aqui Bom pulo Dele Nossa Boa chase Eu fiquei até calado Porque eu mandei o golpe Não saiu Saiu fraco Mas conseguimos finalizar Conseguimos Nos readaptar a ele Vamos despedindo aqui De vocês Galera Muito obrigado Por assistirem ao vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E nós nos vemos na próxima Um abração Galera